Olá Ana, antes de mais, muito obrigado por aceitar esta entrevista. Tu lançaste muito recentemente o teu novo disco, Casa Guilhermina. Todas estas reações, todo este feedback, era aquilo de que estavas à espera? Olha, confesso que não. Não estava à espera assim, desta reação tão explosiva. Através do Instagram eu tenho a possibilidade de perceber a forma como as pessoas estão a viver o disco. E eu estava a comentar que realmente não são só os singles, é mesmo o disco inteiro. As pessoas estão a vibrar com as músicas todas e isso é uma sensação mesmo indescritiva. No último ano e meio da tua vida muita coisa mudou, não é? Tornaste-te independente, mudaste certamente alguma da tua visão e até a identidade artística. Foste mãe e agora lançaste este álbum que acaba por ser o culminar de toda esta jornada. Gostas de pensar neste processo como uma espécie de reinvenção? Ou é um termo demasiado... Não, sim, reinvenção. Eu gosto de pensar na ideia de que numa só vida eu posso ser várias coisas. Esta coisa cíclica que a vida nos proporciona, se nós nos disponibilizarmos para isso, é uma coisa que me apaixona imenso. Muito se tem falado, obviamente, do facto de ser um disco disruptivo, não é? Representar não só a tua independência, mas também uma certa libertação artística e musical, exatamente. Foi muito pensado nesse sentido e o facto de ter tantas coisas diferentes? Ou é o resultado da experimentação? É o resultado da experimentação livre, sem pensar que eu pertenço a uma coisa só. Há vários géneros de música que me fazem vibrar desde sempre, mas eu só partilhava realmente o lado mais fadista. Na verdade, os meus discos sempre espreitaram outros géneros que eu gostava, mas este sim é muito mais disruptivo nesse sentido. É a primeira vez que eu junto a eletrónica com o semba, com a kizomba, com os ritmos minhotos, com o fandango, com o próprio fado. Portanto, é a primeira vez que eu reúno todos estes géneros, mas de facto é aquilo que eu sou, são as camadas todas que me compõem, não é? E ainda bem que nós não somos uma coisa só. Uma das grandes marcas do álbum é realmente a presença da música angolana, ou africana no geral. E é curioso que muitos, até estudiosos, apontam as raízes africanas ou afro-brasileiras que o fado pode ter. Exatamente. Sentes que isto é um re-aproximar com este álbum? Sem dúvida. Aliás, no Museu do Fado podem-se encontrar registros, gravuras da presença africana, e inclusivamente registros de jornalistas que chamam fado a uma dança e uma música africana. Pronto, e depois teve a sua evolução. Não era nada musicalmente do que aquilo que é agora, mas tem essa origem, não é? E eu, sim, eu quero acreditar que isto é um regresso a essa origem, sim. Acho isso bonito.